Olá, sou a chefe Cris Ferreira e faço parte do time de instrutores da Calebu aqui do Triângulo Mineiro. Eu vou compartilhar receitas maravilhosas e muito práticas para você reproduzir aí da sua casa utilizando o autêntico chocolate belga da Calebu. A nossa receita de hoje são mini bolos Red Velvet, gente, e nós vamos fazer uma ganache utilizando o W2 e Creme & Cheese também, então vai ficar super especial. Para a massa, nós vamos precisar de 45 gramas de açúcar, vamos precisar também de 60 ml de leite, 10 gramas de cacau, 100% cacau, 75 gramas de ovos, porém, vocês vão bater a clara em neve, como eu fiz aqui, e a gema você deixa aqui no cantinho, porque daqui a pouquinho nós vamos utilizar. Vamos precisar de 40 gramas de manteiga, 10 ml de corante vermelho, aquele em gel, e 125 gramas de farinha de trigo. Para a primeira etapa, nós vamos bater a clara em ponto de neve firme e reservar. Na sequência, no bol mesmo da batedeira, nós vamos colocar as gemas, o açúcar e a manteiga. E vamos bater até ele ficar bem esbranquiçado. Nós vamos fazer uma cremagem. Olha que cor linda! A hora que eu coloquei a farinha de trigo, automaticamente estava junto o fermento, que são 6 gramas de fermento. Então, aqui, é só envolver as claras. Fazer esse movimento aqui. Pode ser com a espátula ou com o fuê também. E a nossa massinha está pronta. Olha que textura linda! Que cor mais perfeita! Olha só! Eu separei essas mini forminhas de bolo. Ela tem uma elevação aqui, ó, no centro. Para essa forminha, essa massa aqui vai render bastante. Ela vai... Porque ela cresce muito. Então, o ideal é vocês não colocarem até o final. Então, olha só! Eu já passei um desmoldante. A necessidade, tá? Ou vocês podem untar normalmente. Vocês vão colocar essa quantidade aqui. Vai deixar mais ou menos um dedo sobrando, né? Olha só! O rendimento dela... Aqui tem muita massa ainda. Então, o rendimento dela vai ser de pelo menos uns 10 desses daqui, mini. Ou vocês podem fazer ele numa forma maior também. E aí, nós vamos levar para assar a 180 graus por aproximadamente 10, 15 minutinhos. Até enfiar o palitinho e ele sair completamente limpo. É isso que nós vamos fazer agora. Agora, nós vamos fazer o recheio. Ou melhor, a cobertura. Nós vamos utilizar o W2, o chocolate branco. Então, aqui, nós vamos precisar de 200 gramas dele derretido. Vamos utilizar também 150 gramas do Cranning Cheese. Então, é só misturar os dois. E 5 ml. Aqui, eu vou utilizar a baunilha. Pode ser branca. Enfim, não tem problema. Estou utilizando a essência de baunilha. E aí, é só misturar os três. E vamos envolver. E aí, vamos envolver. Então, aí, ele vai ficar esse creme maravilhoso. E vamos finalizar os nossos mini bolos. Está aí. Os nossos mini bolos Red Velvet. utilizamos esse maravilhoso chocolate belga W2. Espero que vocês tenham gostado. Façam. E continuem nos acompanhando em nossas redes sociais para mais conteúdos. A família Kalebo deseja a você e toda a sua família muita saúde. Até a próxima! E aí, eu vou começar a ver.